E como que é o meu trabalho aqui? Eu somos... Aqui quando eu cheguei éramos eu, Vicente, Davi, William, Renan e Alexandre. Todos os brasileiros e a Alexandra é da Polônia. Nós somos seis voluntários e nós trabalhamos num hostel que cuida de pessoas com autismo e a nossa carga horária, como é que funciona. Nós trabalhamos acho que 35 horas por semana só que não é igual no Brasil que você trabalha segunda a sexta e daí você tem folga no final de semana. Não é assim. Porque nós somos voluntários e a gente tem que trabalhar conforme eles precisam da ajuda. Nossos dias de folga não são os mesmos sempre. Ele vai variando, vai mudando. E como vocês sabem, aqui em Israel tem o Shabat. Então o Shabat começa às seis horas da tarde da sexta-feira e termina nas seis horas da tarde do sábado. Então a nossa carga horária é assim. Nós trabalhamos das seis horas da manhã às oito que é quando nós arrumamos os... Nós chamamos eles de friends. Nós arrumamos os friends pra eles irem pra escola e às vezes a gente também tem que ir nesse... Ir junto com o ônibus até a escola e daí a gente volta pro hostel ou vai pro centro da rolê. E daí a gente tem esse horário livre, né? Se você não fizer o ônibus. Das oito da manhã até as quatro da tarde. Então você tem a tarde inteira livre pra você fazer o que você quiser a menos que você tenha o noon ride que é quando você tem que ir pra escola e voltar com o ônibus e daí você trabalha das quatro... Geralmente você trabalha também daí das quatro até as oito da noite e daí você tá livre também pra fazer o que você quiser. Esse que é o nosso... A nossa carga horária aqui. Das seis horas da manhã às oito da manhã daí das quatro da tarde às oito da noite. Mas não é sempre que a gente tem o full shift, né? Que são os dois shifts no mesmo dia. Às vezes a gente trabalha só de manhã ou às vezes a gente trabalha só de tarde ou às vezes a gente trabalha o full shift. Que hoje, por exemplo, é meu dia de folga, uma sexta-feira. Só que eu tô aqui gravando esse vídeo, aproveitei. Porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo fora e eu não preciso passar vergonha pra filmar. Só que daí, como eu falei, hoje é sexta-feira e hoje tem o Shabbat. Só que além do Shabbat, tem uma corrida, tem uma maratona lá no meio da cidade. Então o tráfico tá muito louco e eu não quis arriscar sair de casa. E aí é esse o nosso... A nossa carga horária. E daí, na sexta-feira e no sábado, o horário é diferente. Porque é Shabbat. Então daí, geralmente, a gente trabalha das oito da manhã às duas da tarde e depois das quatro da tarde e às oito da noite, que é um shift maior. Porque eles não vão pra escola na sexta e no sábado, porque é Shabbat. E aqui, a semana começa no domingo. Não é na segunda-feira, igual no Brasil, tipo, ah, segunda-feira você começa a sua semana, você vai pra escola, não. Aqui você começa no domingo. Eles vão pra escola no domingo já, tudo no domingo. Começa no domingo, termina na quinta-feira. E daí, sexta e sábado de folga, assim, mais ou menos. E daí, assim que é o nosso shift. Assim, como vocês podem ver no mapa, Israel não é muito grande, né? E Jerusalém não é Israel inteiro. Então aqui as coisas são mais ou menos perto, mas tem o tram, que você pode pegar, né? Que é tipo o metrô, aquele... um trenzinho. Que não é um trem, é um tram, né? Que é elétrico, que ele vai por cima da cidade, pelo meio da cidade. Tem os ônibus também, que você pega... Que a gente pega aqui no hostel, a gente pega um ônibus e sai pro centro da cidade, dá quase uma hora. Então, tipo, é muito longe daqui até lá, mas de lá as coisas são meio pertas, assim, no centro da cidade. E é muito legal poder morar aqui. É um privilégio poder morar aqui em Jerusalém, poder morar aqui em Israel. Se você souber aproveitar, você consegue dar um passeio muito legal. E como eu disse, eu vou ficar aqui seis meses, então eu posso conhecer muita coisa. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. A minha viagem, minha trajetória, meu desespero pra chegar até aqui. E se você se interessou, se você quiser saber mais sobre o voluntariado, você pode me mandar mensagem. Eu vou disponibilizar um e-mail, caso você queira me mandar um e-mail perguntando alguma coisa aqui na descrição. Você pode ir falar comigo no meu Instagram, eu vou responder. É muito legal. A gente tá precisando agora de voluntários, porque o William foi embora, acabou o tempo dele aqui. E o Vicente, o tempo do Vicente também acabou. Ele tem que ir de volta pro Brasil pra cuidar da Bessin, que é a agência de viagem deles. Se você quiser fazer algum tour aqui no Brasil, se você quiser fazer alguma viagem, eu vou deixar o contato da Bessin aqui na descrição. Não é patrocinado esse vídeo, mas o Vicente me ajudou muito, 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 muito pra essa viagem. Todas as dúvidas que eu tinha, eu perguntava pra ele, ele ia falar com a nossa chefe sobre as minhas dúvidas, ele me respondia até de madrugada, porque às vezes os meninos têm um night shift, né? Às vezes ele tava acordado, ele me respondia sempre. Tudo que eu precisava, ele me ajudou. Então, Vicente, muito obrigada pra você. Você é um cara muito legal. Não tem palavras também pro Lucas, que me hospedou em Praga. Foi muito legal comigo. Não sei como agradecer. Por isso é que eu vou deixar o contato da Bessin aqui na descrição. Quem quiser, eles são uma agência evangélica, então eles sempre estão fazendo tours pra shows, tipo Diante do Trono, Bethel Church, Houston, Houston Tour. Eles sempre estão fazendo tours, assim, pra shows evangélicos aqui, pra Israel, pra fazer aquele passeio guiado bíblico, sabe? Então é muito emocionante, é muito legal. Quem quiser saber, o contato tá aqui na descrição. Quem quiser saber mais sobre o voluntariado, pode vir falar comigo, eu vou responder. Nós esperamos por você aqui em Israel. Então é isso. Quem gostou desse vídeo, quem assistiu, quem conseguiu assistir até aqui, deixa um like se você gostou. E é isso aí. Até a próxima. Eu vou tentar postar mais daqui em diante. Vou me esforçar. E espero que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.